Música O prefeito de São Roque, Daniel de Oliveira Costa, realizou na manhã de quarta-feira, 16 de janeiro, uma reunião sobre segurança envolvendo as autoridades do município e a imprensa. A conversa ocorreu no gabinete e contou com a participação do delegado de São Roque, doutor Marcelo Sampaio Pontes, do comandante da Polícia Militar, Sérgio Cazu Abi, o presidente do Conselho de Segurança de São Roque, Roque Itadeu, e o representante da ONG ProCidadania. Entre os vários assuntos abordados estava a reformulação da Guarda Municipal, implantação de câmaras de segurança na cidade e a retirada da cadeia pública do município. Passo para vocês de primeira mão, a Polícia Militar estará recebendo hoje, acho, é isso, ó. Hoje, hoje estamos indo duas viaturas. Duas viaturas. Já está indo mais uma para a gente ver. Então, um total de duas viaturas estarão chegando hoje para a nossa cidade. Vem com quatro motos, é isso? Quatro. Então, será um prazer que o nosso prefeito, o chegador, deverá, seja, receba essas viaturas na nossa cidade, porque o consegue, está para somar, para trazer. Então, quero dizer que essas viaturas devem chegar hoje. Provavelmente, Daniel. Eu estarei ao final do cenário. Já poderia estar agendando para estar recebendo esses veículos. Um grande problema que a gente vê aqui é a cadeia pública, que até na última reunião não consegue, foi citado, que a desculpa do delegado é a cadeia pública. Não é desculpa. São 150 presos lá dentro, de toda a região, presos de vários graus de periculosidade. Então, o que acontece? Por que o plantão da delegacia fecha as portas? É que ele fecha as portas. Ele está aberto, embora de portas fechadas. Sempre tem um policial lá para atender uma ocorrência. Mas o grande perigo de chegar alguém sozinho para registrar uma ocorrência é ter um grupo ali esperando para atender essa pessoa e resgatar os presos. Então, a gente tem que se preocupar com o cidadão, com o policial que está lá dentro e com a permanência de presos na cadeia. Seria ótimo se não tivesse a cadeia aqui. Ainda mais no local que ela está. Mas, infelizmente, por enquanto, a gente não conseguiu fechar. Existe a expectativa agora com a inauguração do CDP da Pela do Alto. É o que a gente espera, porque em setembro foram retirados 130 presos. Nós estamos com 40, hoje a gente já está com 160, de novo quase. Final de semana bate 200, porque todos os presos de Sorocaba vêm para cá também. Semana retrasada chega um preso ali com ofereção 100 mil parceria para sair. Então, é um pessoal bem vingoso que vem para cá. O senhor Nicotrego, secretário de Assuntos Penitenciários, doutor Orival, que é meu amigo desde o governo de Maricoba, e ele já não esqueci da cadeia de Sorocaba. Estão terminando a Capela do Alto e vamos iniciar um trabalho de decrepção. E eu já conversei com ele. O primeiro momento do senhor, assim, achar por bem, nós vamos, junto ao gabinete, oficialmente, conversar a respeito desse problema que tanto preocupa o nosso consegue e as nossas autoridades policiais. Agora, nesse começo de ano aqui, o nosso principal problema está sendo a manutenção de viatura. As escoltas providentes aí da cadeia, né, é um outro problema, além do perigo dessa cadeia estar aí no centro da cidade, de ser uma bomba relógio. Ela tira 25% do nosso policiamento preventivo, né, em razão das escoltas que nós temos que fazer. Porque, diariamente, algum preso está sendo apresentado em algum fórum de toda a região aqui, que nós temos presos de toda a região, né, e eles respondem a processos, os processos deles, eles respondem no fórum da cidade que eles foram presos. Então, nós levamos presos com assentimento para Piedade, para Ibiúna, para Itu, todas as cidades da Barra Funda, Fórum da Barra Funda, e todo dia tem viatura saindo com escolta. Além dessas escoltas e apresentação em fórum, nós temos as emoções de preso. Muito bem, nós começamos agora com o prefeito da Estância Turística de São Roque, Daniel de Oliveira Costa, que acaba de realizar uma reunião falando sobre segurança pública. Daniel, como é que avalia essa reunião? De uma maneira muito positiva, você percebe que todos estão olhando para o mesmo objetivo, que é a segurança pública, é a segurança do cidadão, e de uma maneira muito tranquila, todos passaram as suas necessidades, os seus projetos, e na condição de prefeito, me coloco 100% à disposição como um facilitador para que todas as ações aconteçam da maneira mais abrangente possível.